Rapaziada, eu peço licença, porque esse vídeo tem que começar assim, ó. Puta que eu pariu, é o melhor goleiro do Brasil, Bento. A gente já sabia, né, cara? Eu tô muito feliz pelo Bento, velho. Não vou mentir, não. Tô muito feliz pelo Bento, pela pessoa que o Bento é. É um cara incrível, assim. É um cara que tem uma ligação com o Atlético gigantesco. É um cara que dá várias e várias e várias e várias demonstrações de atleticanismo. É um cara revelado pelo clube e eu acho isso muito gigante. Mas, assim, desde que estreou no profissional contra o Inter, a gente já sabia que era um goleiro de alto nível. A gente já sabia que era um goleiro que ia alcançar seus objetivos. E é um goleiro que só vem crescendo muito jovem, né? Só vem crescendo, só vem crescendo. Faz um 2020 de excelentes aparições, um 2021 de aparições melhores ainda, nos ajudando até no título da Sul-Americana em 22. Pra mim, já é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, mas poderia ter um debate aqui, outro debate ali em 2023. Apesar do grande campeonato brasileiro que o Lucas Perre faz, o Bento, pra mim, é o melhor goleiro da posição. Melhor goleiro da posição. Tô insistindo com isso, cara. Eu já parei um vídeo por falar isso. O Bento é o melhor jogador da posição no futebol brasileiro. É o melhor goleiro do Brasil. E acho que cada vez tem menos discussão, né? Você tem uma concorrência muito clara ali com o Lucas Perre, que vive um grande momento, mas, pô, já deixou o Everton pra trás, já deixou o João Paulo pra trás, já deixou o Everson pra trás, já deixou o Santos pra trás. E, cara, recentemente, em meio a várias especulações envolvendo grandes clubes do futebol europeu, né? Juventus, Inter de Milão, Benfica, eu fiz um comentário que eu quero acrescentar esse comentário. O Bento, muito novo, ele virou uma realidade no futebol brasileiro. Impressiona o grau de maturidade tão cedo que o Bento atingiu e um grau de maturidade que faz ele ser realmente o melhor goleiro do Brasil. É uma realidade. Na Europa, eu já considero o Bento uma realidade. Inter de Milão, Juventus e Benfica. Buscarem te contratar significa que o seu valor é muito expressivo. Justo? Justo. E eu acho que vai começar um processo de Bento ser realidade na seleção brasileira. É a primeira convocação do Bento pra seleção principal, mas eu tenho certeza absoluta que não vai ser a última. Porque é um goleiro que vai chegar lá, vai ter Ederson, vai ter Alisson, ele vai olhar assim e vai falar, caralho, eu tô junto com os grandes. E o Bento, ele tem esse perfil muito humilde, né? Então, acho que vai ser uma experiência muito legal pro Bento estar ao lado de dois goleiros de Premier League. Mas ele vai olhar assim e vai falar, beleza, mas eu tenho condição de estar aqui. Eu acho que vai ser muito legal pra autoestima do Bento entender que os melhores não estão muito acima dele. Entender que os melhores são de um nível próximo. Porque o Bento, ele já é esse goleiro com nível Europa. Não é à toa que vieram atrás dele. Óbvio, alcançar o nível de um Ederson, alcançar o nível de Alisson, talvez demore um pouco. Mas tá muito ali próximo, sabe? O Bento, ele é o goleiro craque. Eu já defini o Bento assim algumas vezes, porque eu acho que é o goleiro que muito cedo ele conseguiu o que os goleiros mais buscam. Que é influenciar em resultados de partida. Quando você tem um atacante craque, é porque ele influencia no resultado de partida. Que ele faz os gols, que ele desequilibra, que ele dá assistência, que ele sofre pênalti, enfim. O goleiro craque é exatamente isso. É o cara que influencia em resultado de partida. E o Bento, desde muito cedo, ele conseguiu fazer isso, né? Desde muito cedo. Chega na seleção brasileira agora com um técnico que vai exigir que o Bento, ele melhore em algumas situações que talvez ele não seja tão bom, por exemplo. Acho que o Diniz vai provocar o Bento a todo momento melhorar o jogo com os pés dele. Mas eu acho que, assim, é uma convocação, claramente, pro Bento ser terceiro goleiro. Mas eu acho que é muito simbólica, tem muito valor. Acho que recompensa um garoto que trabalha muito. Acho que recompensa um garoto que tem, assim, um futuro incrível. Mas recompensa o que ele vem fazendo pelo Atlético. Mas eu acho que vai ser muito mais o simbolismo de estar ali com o Neymar, de estar ali com o Alisson, de estar ali com o Ederson, de estar ali com o Casemiro. Cara, isso pra um jogador jovem é gigantesco, sabe? Gigantesco, então, acho que a experiência pro Bento vai ser muito foda. E, óbvio, trabalhar com os profissionais de seleção e tudo mais e continuar fazendo o que ele faz no Atlético, né? Porque a gente tem, claramente, um exemplo muito foda do Santos, né? O Santos também era convocado pra seleção brasileira principal e, a partir do momento que ele deixa o Atlético, a partir do momento que ele não repete o que ele vinha fazendo no Atlético, naturalmente, ele fica pra trás e deixa de ser convocado. Então, é até um recado pro Bento, um exemplo do Santos. Fica no Atlético, no futebol brasileiro, porque, cara, é a principal escola de goleiros do futebol brasileiro. Acho que não tem muito o que falar. É uma escola que já levou o Everton pra seleção campeão olímpico, levou o Santos pra seleção campeão olímpico, seleção principal. Agora levou o Bento novamente pra seleção principal. E lembrando, né, que a gente ficou frustrado, por exemplo, do Bento não ir pra Olimpíada, né? A gente, não, Olimpíada foi sul-americano, enfim. Eu lembro que a gente esperava uma convocação, assim, mais expressiva pra uma competição do Bento, e o Bento acabou não sendo chamado. Só que agora a justiça vai ser feita. Na real, a última Olimpíada foi quando? 2021? Então, ano que vem, na teoria... Enfim, acho que o Bento merece ir pra onde ele quiser. Se hoje tivesse uma Copa do Mundo, eu levaria o Bento. Óbvio, repito, acho o Campeonato Brasileiro do Lucas Perre melhor, mas acho a temporada do Bento fantástica. Era um Bento que, por exemplo, vinha sendo o grande goleiro da Copa do Brasil, um Bento que teve atuações fantásticas na Libertadores. Fantásticas mesmo. Aquela atuação contra o Atlético Mineiro, porra! Então, assim, muito feliz, cara. Muito feliz mesmo, assim. A gente acaba se apegando emocionalmente aos jogadores do Atlético, né? Eu fico imaginando o sorriso do Bento, aquele sorriso maravilhoso. E, assim, tomara, velho, que a seleção brasileira continue olhando pro Atlético, né? Fica uma certa frustração em relação ao Vitor Roque, é óbvio. A gente esperava que o Vitor Roque tivesse. Eu tô gravando esse vídeo antes de sair a convocação da seleção sub-23. Espero que o Roque esteja nessa convocação. Se não tirar jogo do Atlético, tá? Se tirar também, não vai. Porque é um moleque muito diferente. E acredito que, nas próximas convocações, até porque os jogadores que foram convocados pra posição do Vitor Roque, a tendência é eles não continuarem dando resposta. Como não vem dando, assim. Acho que a convocação do Richardson foi meio bizarra. Vai ter os cunhas até bem, mas, enfim. Então, assim, é um sentimento de estar sendo representado. É um sentimento muito gostoso, né? Acho que diz muito sobre o momento de crescimento do Atlético. Acho que diz muito sobre o projeto de desenvolvimento de atletas que o Atlético tem. É um goleiro que, basicamente, nasceu no CT do Caju, né? Então, é muito expressivo o Bento ter nascido no CT do Caju e ser um belíssimo goleiro, um goleiro incrível. E, cara, é óbvio, assim. Acho que a gente, cada vez mais, vai ter que se habituar com convocações. Canóbel convocado, Bento convocado, Roque convocado, Santos convocado, Abner chegou a ser convocado numa época, Bruno Guimarães chegou a ser convocado com a camisa do Atlético. Confesso que não lembro. Mas, enfim, isso faz parte da rotina de time grande que o Atlético é. Isso faz parte da rotina de um clube que sabe desenvolver os seus jogadores como o Atlético sabe. E, assim, é só orgulho que a gente sente, né, velho? É só orgulho saber que o Atlético está sendo representado por um grande jogador, saber que o Atlético está sendo representado por um cara gigante. O Bento é uma pessoa muito foda. E que a seleção brasileira cada vez olha mais para o Atlético, sabe? Que podia parecer irreal anos atrás. Cada vez vira uma realidade mais viva, mais clara, mais óbvia. E, assim, que goleiro fantástico. Que goleiro fantástico. Que bom que a gente tenha um cara tão diferenciado representando as cores do Atlético e agora representando as cores da seleção brasileira. Estou muito feliz, mano. Muito feliz mesmo. Se esse vídeo chegar ao Bento, abraço, irmão. Seja feliz na seleção. Recompensa do seu trabalho, que é realmente incrível. Tamo junto a nós.